A minha jornada na aviação iniciou com 6, 7 anos quando eu fiz um voo panorâmico e de lá pra cá eu gostei da aviação, falei eu quero ser piloto, bem novo eu já fui para o clube para fazer o curso de piloto. Com 14 anos eu fiz um curso em americana, no aeroporto de americana de piloto de girocóptero, aí eu fiz até metade, o curso na época não finalizou, não por vontade sua, forças maiores. Mas eu iniciei, foi o meu primeiro contato na aviação, com 16 anos eu fui para o clube, comecei os cursos de piloto privado, depois comercial, no meio do caminho eu dei instrução numa escolinha de aviação aerodesportiva lá em Piracicaba, que chamava Brasil Fly, da instrução de Flyer GT e Fenix, não sei se você conhece, é outra leve básica, foi muito bom, muito interessante. O GT é aberto e o Fenix acho que ele tem um para-brisinha, né, uma cabine. Isso, isso, motor Volkswagen 2. O Fenix, né? É, 2.0, né? O GT acho que é Hotax, né? É Hotax, aquele lá era o motor 582. 582. Os antigos eram com motor 532, né? 532, é. O que eu dava instrução era o 582. Depois me tornei instrutor no aeroclube, voei Paulistinha, dei instrução de Paulistinha, Bueiro, Cessna 172, Seneca. Aí depois eu fui para um táxi aéreo, fiquei aproximadamente um ano, um ano e pouco, num táxi aéreo em Sorocaba, voei a aeronave Bandeirante. Embraer 110? Embraer 110 foi a minha primeira experiência com turbo-hélice, foi muito legal. Quanto tempo você ficou na... Fiquei um ano e pouco, um ano, um ano e meio. E é uma experiência muito legal voar. Na época era malote. Mais malote. Vida de morcego, né? Vida noturna. Só trabalha de noite e dorme de dia. É. Às vezes trabalha de noite e... E trabalha de dia. E trabalha de dia também. Direto. Claro, com descanso. Sim, lógico. Aí em 2007 eu entrei na Gol com 23 anos. E aí na Gol eu entrei em 2007, fiquei até 2012. 2012, onde eu saí pra empreender, pra montar a Serra Brava, escola de aviação. E... Esse desejo da Serra Brava, da escola, você... Onde você vislumbrou esse desejo de montar a escola, assim? Ah, legal. Quando eu saí do aeroclube, fui pro táxi aéreo, depois pra companhia, eu continuei ajudando no aeroclube. E aí eu fui diretor de aerodesporto, segurando de voo, cuidava da parte da instrução. E... Daí meu pai tinha se aposentado, meu pai não era da área de aviação. Falei, pô, vamos montar um hangar e tal. Aí a gente... Foi difícil, né? Porque aqui no aeroporto de americano era bem concorrido, né? É, hoje nem tem espaço, né? Hoje não tem espaço, por enquanto. E era bem concorrido pra conseguir uma concessão. Daí nós conseguimos, a gente construiu o hangar. Foi bem difícil. Aí a gente... Até precisei de dois parceiros. Aí a Serra Bravo, eu comecei... O nome de Serra Bravo, você perguntou? É. Eu comecei a escola com um amigo. A escola eu tinha um sócio, que chama Tiago Siqueira. Então ficou Serra Bravo de Siqueira e Beraldo. Certo. Porque na época do aeroclube, a gente tava reformulando a parte teórica. Aí eu pedi pra um amigo me ajudar. Ah, vou ver, eu ajudo. Pô, pedi pra outro. Não, legal. Aí eu pedi pra esse Siqueira. Falei, pô, você não quer ajudar no teórico aqui? Aí três dias depois ele chegou com um monte de coisa assim. Aqui? Aqui na escola? Não, não. Lá no aeroclube. Ah, no aeroclube. Nem existia aqui. Tá. Falei, pô, esse cara é diferente, né? Aí eu falei, pô, você não quer montar a escola comigo? Eu tô construindo um hangar e tal. Daí ele topou, a gente começou a escola. E juntamente teve o Eric Francês. Não sei se você conhece o French. Ele foi o nosso braço direito aí na hora de conseguir fazer os manuais. A homologação da escola, vamos dizer assim. Teve mais gente que ajudou, mas o francês foi o cara, assim. A peça-chave, digamos assim. Daí a gente começou em 2012, a escola conseguiu a homologação do curso teórico. Um ano depois, aproximadamente um ano depois, a gente conseguiu a homologação do curso prático. E quando começou o curso prático, esse meu sócio, o Tiago Siqueira, ele saiu. Ele percorreu o mesmo caminho que o meu. Aeroclube, aí voou no táxi aéreo no mesmo. Foi pra Gol, depois foi pra Abissa Cargo. Vocês foram companheiros por muitos anos aí. Muito. Até hoje. E ele é comandante de 767 hoje. Certo. Daí ele tava em outra fase da vida, ele tinha mudado de empresa. E, enfim. É os rumos que a vida toma. A esposa tava tendo neném. Então, no começo da escola tinha que full dedicação. É dedicação total, né? H24, sete dias por semana. Daí ele saiu. Aí eu continuei. É a OG, né? E daí a escola foi crescendo, né? Esse ano aqui, na verdade, no mês de maio, tá completando 10 anos. 10 anos de Serra Brava. 10 anos de Serra Brava. Parabéns. Zero acidentes. Quase 50 mil horas. Praticamente 10 aeronaves, 2 simuladores. Temos Jet Trainer. Parabéns, cara. 320. Temos um simulador pro IFR de última geração, o Redbird. A gente tá trazendo, já está montando um simulador do Serra, o G1000. Top. Temos Cessnas 152, 172 G1000. Temos um 72 Romeu, que a gente equipou ele com o GTN 750. Tem o Seneca. Recentemente a gente trouxe o Tecnã, que é um P2006 Tango, da Tecnã. Que é o bimotor mais utilizado pra instrução na Europa. Que é um avião muito moderno, com G950, que é o Garmin 1000, né? Top, 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 top. Então a gente tá na luta. Não é fácil empreender no Brasil, você sabe. Não, não é fácil. A dificuldade é muito grande, mas... Tem que persistir, né? Tem que persistir. Tem muito ainda pra conquistar. A gente tá... Trabalho de formiguinha, com uma equipe muito boa. Nós tivemos, no começo da escola, uma equipe, sim, fantástica. Eu agradeço a cada um dos tantos que passaram por aqui. É, sem equipe a gente não faz nada, né? E hoje é a mesma coisa, né? A gente tá... Estamos na luta aí, uma turma muito boa. Nesse meio tempo que eu montei a escola, depois de quatro anos eu voltei a voar. Fui pra companhia aérea avianca, que eu tinha vontade, né? De sair comandante e tal. Daí eu consegui checar comandante e tudo, mas a empresa quebrou. Aí eu voltei, fiquei só na escola, fiquei voando um pouco também na aviação executiva. E King Air B200. Voei um pouco de B250 também, ou 250. Eu entrei depois numa terceira companhia, que foi a Itapemirim. Fiquei do início até o final. E agora tô só na escola. E também como examinador credenciado pela ANAC há 10 anos. Fui dedicado pra escola agora. Fui dedicado. Novamente. Mas eu gosto de voar, é uma atividade que a gente se mantém atualizado, né? Exato. Então, logo, logo eu devo estar... Deve estar voando de novo. Deve estar voltando a voar de novo. Fora da escola, né? Sim, sim. Vamos ver. O futuro aí, a Deus pertence. A Deus pertence. Não dá pra gente planejar muito a longo prazo, porque as coisas na aviação mudam muito rápido, né? Exatamente. Mas é isso, Paulinho. Nesses quase 10 anos aí, a gente teve muita gente que nos ajudou. Sempre tive meu pai do meu lado, que é um cara sensacional. E é isso. A gente tá na luta, né? Bacana, cara. Parabéns pelos 10 anos. Eu não sabia que a Sierra Bravo tava fazendo 10 anos agora em maio. Isso. E, assim, como participante da aviação, vamos dizer assim, só tenho a agradecer, porque a escola traz muito crescimento na aviação em americana, né? Muito movimento pra aviação em americana. Isso é muito legal. E a gente tem, nesses 10 anos, a gente tem o FAE também, que tá aí desde o começo, tem o French, o French, o FAE. Você tem uma turma aí que tá desde o início, né? Tem uma turma muito boa, meu pai, né? Que fica mais, cuida um pouco do hangar aí. Os bastidores. Ajuda muito, né? Sim. E aí E aí